de corte de gastos, mas não é isso que tem sido feito aqui. Nós estávamos gastando 41 mil reais com horas extras, nós vamos gastar agora 229 mil reais. Só que por muito menos, a prefeitura ficou fechada meio período, três meses, para economizar 90 mil reais. E agora nós vamos fazer um gasto muito maior do que isso, nós vamos gastar duas vezes, vamos gastar 180 mil reais a mais. Então assim, é um despropósito, existe uma incongruência, as contas não fecham, a lei não é respeitada, é muito complicado. E é difícil, porque você precisa realmente de vereadores de peito para poder encarar o departamento jurídico da prefeitura e dizer que não, a lei tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida, mas infelizmente, como disse o próprio Avelino, já teve uma reunião antes, da qual os quatro vereadores que votaram contra não participaram e isso já estava resolvido. Então, como sempre, tudo já vem resolvido para cá e resolveram aprovar isso, que sinceramente é temeroso. Nossas cidades vizinhas, americanas, sumaré, que hoje são cidades consideradas quebradas, que não têm CND, que não conseguem nem buscar uma veba, porque não têm sua CND, passaram por isso e os vereadores fizeram com a vista grossa. Aqui é a mesma coisa que está acontecendo. Estão fazendo vista grossa e eu temo por isso. Vereadora, um embate entre a senhora e o vereador Elvis em que houve uma troca de ofensas ali. Como a senhora vê essa maneira do comportamento e também essas ofensas que ambos fizeram? Eu vejo, na verdade, como uma vergonha no legislativo. Acho que, assim, toda vez que eu quero me manifestar, trazer argumentos jurídicos, citações de desembargadores e contadores, o vereador Elvis me chama de garota mimada, mas sem respeitar o status que eu tenho, que eu sou empresária, tenho o mesmo gabarito, de mesmo nível superior que ele, enfim, também fui eleita, estou aqui representando o povo e tenho o meu ponto de vista. O vereador Elvis, ele é o líder do prefeito e está aqui para tentar desestabilizar a oposição. Então, eu imagino que tenha sido por isso que ele tenha usado palavras de baixo calão, me chamando de garota mimada, porque, na verdade, não é isso. Muito pelo contrário. Tem que ter muita coragem, tem que ter muito peito para dar a cara a tapa e discutir com todo o departamento jurídico da prefeitura para fazer a coisa certa. Para fazer a coisa certa, não tem que ser uma garota mimada, tem que ser uma mulher de peito, de coragem e não de oposição, e sim de posição. E eu sou uma vereadora de posição. Acho muito triste ele não me respeitar. Às vezes penso até em me livrar dos meus batons vermelhos ou dos meus vestidos e começar a usar um terno para ver se ele consegue mudar o comportamento dele. Mas eu acho que talvez a presença de uma mulher realmente me incomode demais.